Bom, a gente aqui no canal está habituado a ver tecnologias mais de ponto, tecnologias mais avançadas Mas a gente vai voltar um pouco e ver algo de baixa tecnologia O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um site, um website, que é movido a energia solar Isso mesmo, energia solar A gente tem vários equipamentos hoje que são movidos com essa tecnologia A gente usa uma placa solar, ela captura energia para uma bateria Depois, quando precisa, ela é descarregada Então eu comprei uma lâmpada, uma luminária na verdade, de 30 LEDs Que ela captura a energia solar, a luz solar, armazena e depois acende a noite Isso com captura de movimentos e tal Vou fazer um review um dia aqui no canal Vamos dar uma olhada lá no Low Tech Magazine Esse website aqui, ele mostra, como o próprio nome já disse, tecnologias que usam poucas tecnologias Como por exemplo aqui, uma lagoa de peixe para filtrar esgotos usando peixes E tem várias outras dicas aqui Então, é um site que é feito desde 2007 E não tinha um porquê, na verdade, eles utilizarem nossa energia convencional Se eles são um site de baixa tecnologia Foi aí que entrou esse padrão que eles fizeram Um novo site, utilizando somente energia solar Então a gente tem um solar.lowtechmagazine.com E esse site aqui é construído em cima de um, se eu não me engano, um Raspberry Pi Uma placa solar, entre outros equipamentos Está aqui Esses são equipamentos aqui do solar.lowtechmagazine.com Que eles utilizam Então aqui eles tem os equipamentos deles Tem aqui o controlador de energia Tem a placa solar O servidor eu acho que é um Raspberry Pi E uma bateria E tem mais um cara aqui que é um conversor de energia Converte energia da bateria para uma tensão ali Onde esse Raspberry, essa plaquinha aqui, esse mini computador Consegue ligar ali e funcionar Então eu vou deixar o site na descrição também O site foi convertido Esse é o site padrão Ele foi convertido para funcionar bem E como assim funcionar bem, Jeff? Um site como esse aqui, ele é dinâmico Conforme você vai clicando, ele vai sendo dinâmico Ele vai rodando, executando lá no back-end Algumas coisas de programação e tal Então a primeira coisa que eles fizeram para não consumir tanta energia Foi criar um site estático E eles usaram aí o Pelican O Pelican, ele é um gerador de sites estáticos A gente pode escrever como markdown E ele é feito em Python Então é bem legal esse cara Aqui ele mostra a porcentagem da energia A gente pode clicar aqui, 74% lá do servidor deles Então o site está disponível enquanto Ter bastante luz solar Quando está um tempo mais nublado e tal Que não parece tanto sol O servidor pode não funcionar por tanto tempo Então tem algumas informações bem legais aqui disponíveis Outra coisa legal Você pode ver que as imagens aqui são diferentes Eles usam imagens pontilhadas Um compressor Ele vai comprimir essas imagens aqui Uma imagem comum Como essa aqui Vamos fazer a comparação aqui Uma imagem comum Vai transformar nessa imagem pontilhada É chamada de jittering Eu acho que é isso É jittering Então imagens pontilhadas Ele vai comprimir É um algoritmo bem antigo E obsoleto Mas que funciona ainda Então ele vai comprimir essas imagens Deixar elas até, sei lá 90% mais leves E é por isso que eles precisam Quanto mais leve Menos o usuário vai carregar coisas Então achei bem interessante Essa parte aqui também Vamos voltar aqui E esse é o site Esse vídeo de hoje É mais uma informação para vocês Vocês dão uma olhada Então o site É executado em cima De uma aparelhagem bem simples Deixa eu tirar aqui A gente vai dar uma olhada aqui No Lowtech Solutions Eles vão mostrar aqui Qual é a aparelhagem Que eles Eles utilizam Aqui Acho que não Raspberry Raspberry É outro equipamento Que eles utilizam Se a gente acha aqui Aqui tem informações As placas solares E tal Então achei o projeto Sensacional Vem na caixinha Bateria Ele está ali 72% O hardware É um Olimax A20 Computer Eles estão usando Um Armian O Arbian Arbian Stretch Que é base Debian Aqui o Pelican Como eu falei para vocês Na conexão com a internet O modem É conectado Na energia Normal Mas aqui O resto É via energia solar Então tem aqui Uma plaquinha mais simples Que o Raspberry Bem mais simples Quanto menos coisa Até melhor Eu achei sensacional Realmente Eu achei um projeto Bem legal Isso aqui Um site sendo executado Com energia solar É um servidor Na verdade Que armazena os dados Então basicamente Eles utilizaram isso Utilizaram as imagens Pontilhadas Para reduzir Usaram ao invés De um site dinâmico Um estático Justamente Para não ficar Executando Tanto servidor Um site estático Ele vai estar lá Pausado Parado É um arquivo simples Quando o usuário Faz o request Ele joga lá O arquivo E deu E depois Se quiser trocar Vai ter que Gerar de volta Esse arquivo Mas ele está lá Parado Ele não vai ficar Ocupando Energia do servidor Então eu achei Bem interessante Isso aqui Esse site estático O site Ele fica offline Olha só Que também interessante Ele fica offline Quando o tempo está ruim Ou seja Se não teve Tanta luz solar Durante o dia Não teve tanta luz solar Durante o dia Ele vai basicamente Ficar offline Provavelmente No período Da madrugada Então Em 12 meses A gente tem 8.760 horas Então 12 meses Um ano 8.760 horas E dentro Desses 12 meses Dessas 8.760 horas O site Pode ficar Indisponível Ou seja Offline Até 399 horas É um porcentual Bem baixo Sendo que o site É executado Com energia solar Mas cara Esse é sim O futuro A gente fala Que é low tech Uma baixa tecnologia Mas na verdade É uma tecnologia De ponto A gente vai Cada vez Gastar menos Dinheiro Com energia E tal Só que A parte Do esquema solar Ela é muito cara Aqui no Brasil E no mundo Então se for Fazer uma Usar Abastecer a casa Só com energia solar Dá certo Daria Só que a gente Gastaria muito dinheiro Com placas solares Equipamentos Conversores E tal Mas bem legal Então dê uma olhada Solar.LowTechMagazine.com Dê uma olhada Nesse site Para você ver Como funciona Eu achei Bem bacana Fica aí a minha dica De hoje Para vocês Fechou? Aqui tem outras informações O time do servidor Três semanas Um dia E sete horas E vinte e dois minutos Fechou gente? Não esqueça Do meus cursos LackGF.com.br Está em promoção Meus cursos Pacotão de cursos Dê uma olhada E adquira Para aprender Linux e programação Comigo Com programação Você consegue fazer Um gerador De sites status Como esse aqui Sabendo HTML e CSS Também tem incluso Um curso de HTML e CSS Que eu dou para você Junto no meu pacote De cursos Beleza? Um abração Fica com Deus Até a próxima Fui E aí Tchau